Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas é muito bom ter sua companhia em mais um programa boas novas no ar e boas novas no ar existe claro para trazer boa informação e conteúdo para você mas também para falar com os semeadores é o nosso meio de relacionar com pessoas que contribuem com a rede boas novas em todo o brasil isso sempre acontece no início do programa e eu vou para lá para central de semeadores com o pastor ronaldo pastor quais são as novidades de hoje para os semeadores muita gente ligando muita gente no zap com você também acho que muita gente agora gosta de se comunicar tirar dúvidas mandar vídeo áudio tudo pelo zap como é que está o zap aí ele fica pitando a noite inteira verdade a noite inteira madrugada inteira o dia inteiro toda hora é porque às vezes os horários de alguns semeadores não mas semeador deu meia noite porque fica mesmo com o pastor ronaldo ele que lê pessoalmente ele que responde pessoalmente todas as mensagens às vezes se demorar um pouquinho é porque é ele que gosta de ver pessoalmente algumas coisas então vai com calma que ele vai responder você isso aí pedido de oração agora andré uma coisa que acho que também está sendo uma novidade para todo mundo aí o zap né nesses últimos dois três anos que ganham muita força aqui no Brasil e aí o pessoal assim às vezes manda aquela mensagem mas esquece de se identificar né anônimo ainda de repente acha que tem alguma talvez pela pela foto pelo cadastro que a pessoa tem no seu celular né já aparece automaticamente aí a gente fica tem aquele delay né que a gente fica aguardando o pessoal se se identificar e tudo mais dizer qual é a cidade aguardando ali aquele retorno ali tudo bem mas é por isso que às vezes a gente até demora de dar aquele alô pessoal aqui né mas normalmente tem muita ligação mesmo e é muito bom por exemplo aqui eu tenho contato do marcos raimundo dos santos que ele é de belém do pará já fiquei feliz por isso aí também e ele já é semeador e ele andré e mais outros dois motivos pelo que eu fiquei mais feliz ainda da participação do marcos raimundo dos santos é que ele aumentou a contribuição dele e ele atualizou os dados cadastrais aqui mandou o cpf atualizou outras informações a mudança de telefone também então isso é muito importante nessa nossa nesse nosso relacionamento com o semeador e esse momento em que a boas novas está precisando realmente aumentar ainda o envolvimento dos semeadores deus abençoe irmão marcos aí por essa atitude de fé de aumentar sua contribuição e também de atualizar os seus dados para ele não deixar de receber o carnê da boas novas né então fica esse exemplo do marcos para todos os nossos telespectadores vem semear vem semear e lembrando uma coisa que acho muito bonito você está nos assistindo agora nesse momento todo mundo passou a ver televisão e celular agora tem duas telas todo mundo isso é pesquisa todo mundo gosta de estar aqui de estar falando e menciona se você está assistindo agora adicione o número do whatsapp da boas novas e manda uma mensagem para a gente só para falar olha estou assistindo diga o seu nome completo e a cidade de onde você está falando cidade estado e o canal só para a gente fazer um levantamento tem sido muito interessante através de parcerias e novos canais da expansão da boas novas a gente tem recebido mensagem né ronaldo de cidades que a gente nunca ouviu falar isso tu lembra de algumas assim que tu nunca ouviu falar que enfim acho que no último no último programa teve barra do coqueiro barra do coqueiro de sergipe eu brinco muito com o pessoal de lagoa dos patos lá de minas gerais também não é verdade é irituia andré irituia do pará se eu não esqueci está certo é ali para o interior do pará e tem ali telespectador assistindo a gente também fico muito feliz então vou fazer o desafio só para a gente saber um pouco de onde você está assistindo o seu nome claro qual o canal que você está assistindo são todos os canais da boas novas espalhados pelo brasil para a gente entender e se você quer ser o nosso monitor falando sinal está bom sinal está ruim tudo claro que tudo isso será solucionado com a tv digital que no rio de janeiro já tem canal 5.1 no rio de janeiro são paulo canal 51.1 belo horizonte 22.1 brasília não lembrei agora são tantos canais mas a gente está de acordo com o calendário de switch off né de desligamento de analógica digital a boas novas tem se empenhado em colocar no ar nas principais capitais os canais digitais para a gente ir acompanhando um pouco desse calendário e você ter a boas novas com melhor qualidade de áudio de vídeo obrigado tá ronaldo o que você vai receber de lugares de todo o brasil agora com esse desafio que a gente lançou aqui tem um aí olha só por exemplo aqui ó tem ddd 99 da não se identificou isso aqui é maranhão ddd 49 se eu não me engano é paraná né então tem gente que da não se identificou aqui e conforme for passando os programas aí respondendo vou diga aí crente do outro lado aí tá bom cidade estado e o canal e claro se você quiser o sinal está bom sinal está ruim tudo para a gente monitorar e poder melhorar cada vez mais muito obrigado pela sua semente eu quero desafiar durante todo o programa as contas telefônicas os dados bancários para você contribuir com a rede boas novas e aí você pergunta que que a rede boas novas retribui primeiro nós sabemos que a deus te retribuirá porque você está participando de uma de um grande de um grande desafio missionário estamos alcançando e pregando para todo brasil pela televisão mas nós também temos investido muito em produções tanto produção própria quanto o licenciamento de produtos e nós esse ano licenciamos o produto mais caro de melhor produção já feito para o público infantil cristão no mundo é o super book que é o super livro que foi um desenho que bombou durante a década de 80 e 90 agora veio com uma versão 3d e nós licenciamos com exclusividade para o brasil e você pode assistir toda sexta-feira às 9 horas da manhã na boas novas veja só o treino e aí 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 Está vendo? Só para você ter uma ideia, durante a reunião para licenciamento desse produto, a gente viu os investimentos. Cada capítulo desse, de meia hora, que é de nove a nove e meia da manhã, cada capítulo de meia hora custou aos produtores 250 mil dólares. É quase 800 mil reais por cada 30 minutos. E você vai ter toda essa excelência e qualidade na Boas Novas toda sexta-feira para a criançada assistir, tá bom? Então lembre-se, bota no calendário e bote o seu filho para assistir. Eu vou para um rápido break e daqui a pouco eu volto. Tenho o prazer de receber hoje no Boas Novas no ar para a gente bater um papo o pastor Tiago Coelho. Tiago, pastorzão, obrigado pela presença aqui. O pastor Tiago veio de uma família também sacerdotal. Já esteve aqui, eu acho que na última semana nós gravamos com o pastor Silmar Coelho, o pai do pastor Tiago aqui. E é parecido, o pastor Silmar Coelho é um dos pastores mais, fala para casais, família, para liderança, mas ele é muito bem-humorado. Isso. Como é que é isso? É interessante que quando ele vai lá, ele entrega tudo de vocês, da esposa, enfim, da sua mãe, no caso, da família inteira. Como é que é essa questão do humor dele? Ele é engraçado dentro de casa mesmo? É o jeitão dele? Não tem como lidar? Ele é mais engraçado até no púlpito do que em casa. Em casa ele é mais sério. Mas as pessoas às vezes querem fazer uma comparação, às vezes falam até para mim, você quando prega não parece filho do pastor Silmar Coelho. Não tem como. Mas eu sempre digo o seguinte, eu não tenho a unção, a graça de Deus para fazer graça. E quem não tem graça de Deus para fazer graça, acaba passando por palhaço. Fica sem graça, fica sem graça, fica sem graça. E não por profeta. Então, assim, eu tenho o meu jeito próprio de ministrar, bem mais sério do que ele, mas cada um tem um jeito, né? Acho que da mesma maneira, muito edificante. Você trabalha muito hoje com liderança também, né? Você fala muito em líderes e pessoas que estão em um cargo de liderança. É porque, assim, nasceu no meu coração alguns anos atrás, esse desejo de falar muito para os liderados também. Porque a maioria das conferências de líderes que eu vou, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, eu tenho, inclusive, conversado com grandes líderes que organizam o Congresso de Liderança. A gente ouve tanto sobre sonhar, crescer, voar, que o liderado, se ele não tomar um cuidado, ele acha que ele tem que sair de lá e voar, e às vezes querer voar sozinho, né? Fazer voar solo. Você vê aonde você vai chegar e você tem que lidar com o seu hoje, onde você ainda não chegou, aonde Deus te mostrou que você vai chegar, isso é muito difícil. Davi foi ungido rei, mas teve que voltar para cuidar das ovelhinhas do papai dele. Então, assim, esse tempo de transição, de espera, muitos liderados acabam confundindo e se perdendo. Então, a gente trabalha muito essa questão do liderado também, um negócio bem legal. Inclusive, você tem até, eu acho que, junto também com as palestras, as pregações pelo Brasil, você faz um trabalho muito na internet, no YouTube, em canais, dando um pouco desses conteúdos, já está pronto, João. Eu quero mostrar um pouco do vídeo Líderes e Liderados, em um minuto, rápido, que eu acho que é um conteúdo também que tem nas palestras, nos ensinamentos, nos cursos, e também na internet. Veja só. Esses dias, alguém perguntou para mim por que eu viajo com meu pai, às vezes, ou estou como aqui hoje, para vender o material, fica lá nos livros. Porque eu aprendi, meu irmão, que existem segredos que só são revelados para nós e existem oportunidades que nós só vamos viver se nós servirmos. Todo mundo fala da história de Davi matando Golias, só que poucas pessoas falam que Davi não estava indo para lá para matar Golias. Davi estava indo para lá para servir os seus irmãos que não acreditavam em Davi e que tinham medo de Golias. Só que quando você serve, quem não acredita em você e tem medo do gigante, Deus te põe para matar o gigante e honra você. Então vale a pena você servir, vale a pena você estar perto de quem está voando, porque um dia a tua hora chega e o nome do Senhor será glorificado. Amém! Ele já está querendo... Ele já está querendo puxar o tapete, é isso que ele vai falar. Em um minuto, irmão, está aí a mensagem, não precisava falar mais dez minutos, em um minuto. De fato, é sensacional isso, eu nunca parei para pensar. Ele foi lá para servir e a oportunidade do crescimento veio enquanto ele estava servindo. Exatamente. É porque... Uau! Ele foi para lá e todos que estavam com medo, Deus resolveu promovê-lo. E o tempo chega, às vezes demora, dói, um pouco a gente tem que esperar, né? Eu costumo dizer, se você for olhar nas redes sociais, eu sempre ponho um hashtag, nada é do nada. Hum! Hoje, nós estamos em 2017, as pessoas, ah, Thiago Coelho, está viajando, pregando. Mas, por exemplo, eu escrevi o meu primeiro livro em 2008. Olha aí! Eu ganhei um prêmio Areter. Olha aí! Então, assim, foi muito legal. A gente vem já, não só de um berço evangélico, mas de uma escola, que eu sou a quinta geração de evangélico na minha família, por exemplo. Uau! Então, assim, o que Deus tem feito hoje não nasceu hoje, né? Tem vindo de uma vida com Deus, experiências. E talvez, vamos falar dessas experiências, porque quem olha, tem muito isso, a gente sabe, ah, porque é filho, tem oportunidade de tudo. As pessoas, talvez, que não te conhecem, pastor Thiago, não sabem o que você passou na vida mesmo, das barreiras, dos problemas de saúde, as condições, as curas que Deus te trouxe. E eu quero que tu falasse rapidamente também para a gente um pouquinho. Você teve uma situação com câncer bastante complicada. É, quando eu tinha três meses de pastor, eu descobri que eu tinha um câncer, e 21 nódulos no meu pulmão direito. 21 nódulos? Só no pulmão direito eram 21. Eram 24 no total, mas eu fiz quimioterapia, perdi o cabelo, aquela coisa toda, e os médicos me deram poucos dias de vida, na verdade. Qual era a sua idade? Eu tinha 27, 27 anos por aí, 27 para 28. Então, foi um momento muito difícil, mas de muito aprendizado. Eu lembro que eu perguntei ao meu pai, por que isso? E eu lembro que ele, com os olhos cheios de lágrimas, ele falou para mim, olha, até agora, você conhecia os milagres dos seus pais, agora você vai viver os seus milagres. Então, assim, foram experiências tremendas, na época até que eu escrevi esse livro, eu falo muito sobre isso, e foi muito legal porque Deus, de fato, foi me dando experiências e hoje eu costumo brincar. Todas as vezes que eu vou num restaurante que tem aquela caixinha falando lá do Instituto do Câncer, alguma coisa, eu não consigo olhar para aquelas crianças carecas lá, fazendo quimioterapia, da mesma forma que eu olhava antes. Você tem a compaixão por aquelas pessoas que passam, estão passando aquilo que eu passei, que Deus permitiu eu viver e foi um desafio muito grande. E foi um período muito longo esse período de desafio desde a descoberta e tratamento até você entender que... Dois anos. Aí o médico falou realmente que, olha, você está curado. Eu fiz alguns exames que na época nenhum plano de saúde cobria, como o PET-SCAN, por exemplo, até alguns amigos nossos que tiveram câncer tiveram que ir fora do Brasil fazer esse exame e eu até nisso, até o dinheiro do exame, eu lembro que isso foi em 2008, se eu não me engano, custava R$ 3.600 em 2008. E até esse dinheiro do exame Deus me deu como provisão de milagre. Então, foram momentos, muitas experiências, não só ministrando, viajando no Brasil, mas no dia a dia das coisas. Hoje, pela graça de Deus, eu tenho visto Deus me usar também com essa questão de cura, unção de cura, até porque, pelo que eu passei, eu acho, as pessoas abrem o coração e creem e tomam posse daquilo que Deus pode fazer. Então, a experiência é muito interessante. Uau, uau, uau. Fora isso, você tem uma vivência também no exterior muito grande, a gente estava até conversando antes do programa começar, você teve a sua formação mesmo de ensino médio, talvez, enfim, eu fiz ensino médio, fiz faculdade também, estudei música, estudei um pouco de administração também. Baterista, hoje tem baterista. Baterista, gravei lá com muitos cantores, inclusive, quando eu voltei para o Brasil em 2000, eu achava que eu ia tomar esse caminho, até porque eu tinha muita experiência lá de estúdio e tudo lá fora, em Nashville, em Telec, onde eu morei. Que é a casa da rua, para quem não sabe, mas assim, o powerhouse que chama, o motor de toda a musicalidade americana, talvez o que o Rio é para a cultura brasileira, de músicos, de cultura musical, Nashville é ali, todo mundo grava ali, todo mundo sai daí. Memphis também, que é no Tennessee também, que é lá a cidade do Elvis Presley, essa coisa toda. Então, eu estava realmente no berço da música, no berço da gravação. Quando eu voltei para o Brasil, eu toquei com alguns cantores evangélicos, mas eu imaginava que eu ia entrar nesse caminho, mas eu fui para o seminário Batista, na época, estudar em 2000 e foi uma benção, estudar e fazer meu seminário e entrar desde 2005, que eu sou pastor. Então, muitas experiências que Deus tem dado para a gente. Deixa eu ir para um rápido intervalo, uma volta. Eu quero também que você fale para o pessoal de casa, eu acho que o que Deus te permitiu passar para a glória do nome dele te faz ser facilmente assimilado por pessoas que vivenciaram as mesmas situações. Acho que tanto a questão do câncer, mas também da questão que você teve, que eu achei muito interessante da perda de peso, o trabalho, a perseverança, eu acho muito interessante e eu quero que você compartilhe no próximo bloco com quem está assistindo com a gente. Eu vou para um rápido intervalo na volta e eu falo com o pastor Tiago. Não sai daí. Estou de volta com o pastor Tiago Coelho e até deixar, acho que durante a programação da nossa conversa você pode acompanhar, mas se puder botar na tela de novo, nós colocamos os contatos para você fazer convites e tudo. Ele tem uma palavra muito boa para a liderança, Deus usa muito na questão de cura pelas experiências que o próprio pastor Tiago teve. E aí teve uma experiência também muito interessante com a luta contra o peso. A gente estava conversando aqui até por causa dos medicamentos, do tratamento que ele passou, isso muda muito o metabolismo. O medicamento em si traz um sobrepeso ou talvez engordou muito. E você teve um trabalho que eu não lembro de pessoas. Você perdeu 50 quilos sem fazer nenhum, não teve redução do estômago, não teve nada. Foi disciplina alimentar. Eu continuo na luta contra o peso, a balança não é fácil. Se você for ver na internet tem muita coisa, pastor luta contra a balança, saiu em um monte de lugares. Tu fez um trabalho disso para as pessoas que acompanharam no dia a dia disso também. Também no YouTube. Que é sensacional. Mas não é fácil. Todo dia é uma luta, eu ainda estou nesse processo. Eu ganhei um pouco de peso também. As pessoas às vezes, ué, parou? O que aconteceu? Eu acho que isso é importante porque não está sendo nenhum tipo de marketing. Mas nessa volta agora, pesada com todo esse programa nosso, muita gente acha até que eu engordei de propósito, mas não é. Eu vejo que muitos seguidores lá achavam como se eu fosse um ídolo, um ícone. Ah, ele, poxa, ele é o cara, né? É o guru do fitness, né? E assim é uma coisa que foi bom mostrar para a galera que eu também passo as mesmas dificuldades que eles passam. Uma vez eu estava, inclusive, num programa de televisão também e me perguntaram por que isso tudo, né? E eu falei que cuidar do nosso corpo é a melhor forma de você mostrar a Deus reverência quanto ao teu templo interior, né? Que nós somos templos do Espírito Santo. Então, é uma forma de mostrar para Deus também reverência ao nosso templo interior, cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, que não é fácil, é um desafio. Viajando bastante, então, fica complicado, né? Aqui no Brasil... Como é que é que disciplina? Você tem a sua agenda própria, acompanha o seu pai também em administrações. Aí eu pensei que não, mas é muito difícil. É difícil. Uma delite inerante assim. Uma às vezes ou outra no hotel tem uma esteira, uma academia, mas a maioria das vezes a gente tem que ir para a rua, caminhar, correr, né? Quando estou em casa... Mas tem aquela também, né? Você visita... Às vezes, quando o pastor Simão também vai na igreja e as pessoas se sentem honradas em receber o ministro e depois levam... Uma aqui comer uma muqueca. Como é que fala não, né? Porque o cara... Enfim, a pessoa que lhe convida quer que, às vezes... Quer agradar, né? Faz banquetes e tudo, quer agradar. Como é que eu não vou comer? É duro, irmão. Você pega um pouquinho e eles já dizem que você não gostou, né? Gostou, pastor? Se é, então toma mais. Então pega um pouquinho, eu estou de olho aí, coma tudo, pastor. Então, graças a Deus, eu acho que de um... dois ou três anos para cá, talvez um pouquinho mais, houve um despertar no Brasil em relação a isso. Não... Cuidar do corpo não é só vaidade. Não é, não. É saúde. É saúde. Então, hoje em dia, por incrível que pareça, eu vejo que mudou. Até na cantina da igreja começou a ter alguma coisa tipo mais saudável, né? Não tem só coxinha, não. Às vezes tem um negócio mais integral. Você começa... Eu consigo ver a diferença. Inclusive, nas recepções, jantares que a gente vai, geralmente tem lá a opção de uma salada, um grelhado, alguma coisa assim que faz bem para a gente, né? E a gente pensa que não, mas isso é algo que muita gente, dentro da igreja mesmo. Eu acho que você deve nas ministrações de algum modo também tocar um pouco nesse assunto, né? Sim, sim. Da disciplina. Porque eu acho que a disciplina que a pessoa tem, às vezes, para a alimentação, ela tem que desenvolver para as outras áreas da vida dela, né? É a questão mais de disciplina em si do que de emagrecimento. É a questão da liderança tem muita disciplina, né? E a gente primeiro tem que liderar a gente mesmo. Não existe um líder que lidera outros que não lidere a si mesmo. Então, uma das formas, uma das coisas que eu tenho que liderar e dominar é a minha própria alimentação e a minha rotina diária de exercício físico, essa coisa toda que, com certeza, a gente vai influenciando outros, né? Uau! Tiago, a gente já está chegando no finalzinho. Eu quero te agradecer pela sua presença. Mais uma vez, o contato apareceu do professor Tiago para você fazer convites em todo o Brasil. Parabéns. E acho que, assim, essa visão diferente que você teve, André, eu quero falar dos liderados. Porque, às vezes, de fato, você vai... E aí, vamos falar um pouco da verdade. Embora a gente acho que tem que motivar as pessoas a desenvolver o talento que tem dentro delas e tudo, mas você, às vezes, vai para um auditório com 10 mil pessoas, a grande maioria vai permanecer como um liderado. mas ser liderado não diminui em nada o talento ou o chamado... Deus chama pessoas, às vezes, para serem lideradas. Isso é uma coisa interessante. A gente pensa que todo mundo... Todo mundo tem que... Calma aí. A gente tem que entender. Porque no Brasil, a gente tem essa questão da cultura que o segundo é um derrotado, né? Né? E não necessariamente. Na Bíblia, a gente vê o moço do profeta, a gente vê pessoas que nasceram para auxiliar o líder. Por exemplo, eu acho muito bonito quando eu vejo um pastor vice-presidente que ele sabe que ele nunca vai ser o presidente. Porque ele foi chamado para auxiliar o... Então, essa é muito legal. Meu amigo, obrigado pela tua presença. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. A família, a filhinha, é uma filhinha, não é? A esposa. A esposa, um grande abraço para toda a família, para o seu pai também. Obrigado. E o nosso carinho, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. Boas Novas no ar.